Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã Eu já matei muita gente com câncer, eu já causei muito edema pulmonar Tuberculose, trombose, tosse, gastrite, sinusite, bronquite, quem quiser bem o pra dar Prisão de vento, de garra e dor de cabeça, eu diminuo a potência sexual Se tu não sabes eu vou dizer o meu nome, eu sou o cigarro e meu negócio é fazer mal Se tu não sabes eu vou dizer o meu nome, eu sou o cigarro e meu negócio é fazer mal Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã É o cigarro conversando com fumante Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã É o cigarro conversando com fumante Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã É o cigarro conversando com fumante Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã Minha fumaça é um veneno perigoso Devagarinho eu vou entrando no pulmão Eu vou causando doença respiratória Meu negócio, minha história leva a gente pro caixão Não tenho culpa se você gosta de mim Você diz que eu não presto, mesmo assim eu sou seu fã É o cigarro conversando com fumante Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã É o cigarro conversando com fumante Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã É o cigarro conversando com fumante Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã Você me acende hoje, eu lhe apago amanhã É o cigarro conversando com o fumante Você me acende hoje e eu lhe apago amanhã E eu lhe apago amanhã